Não se iluda, essa turma já está em campanha. A elite brasileira, a mídia golpista e sem vergonha, já está em campanha para 2026 e já escolheu o seu candidato. Sr. Tarcísio, que é o governador aqui de São Paulo, é o preferido desses bandidinhos do mercado financeiro que querem rapinar o povo brasileiro. Eles vão tentar vender como moderado um cara cujo único tipo de diálogo com a população é o cacetete e a bala da PM. Pois é, é esse tipo de cara que a mídia brasileira, essa elite sem vergonha de gente tipo o Luciano Huck, vão tentar vender para você que é um cara moderado contra o extremismo do PT, que veja só, que é só alimentar a população da emprego digno e desenvolvimento para esse país. Não vai adiantar dizer que é um absurdo o cara deixar o PM, ligar e desligar a câmera quando ele quiser para poder matar na periferia impunemente. Não vai adiantar dizer que é uma coisa de louco privatizar o ensino público quando ele já viu que tudo que foi privatizado nesse país deu errado. Ou alguém aí está achando que o serviço da Enel está muito bom aqui em São Paulo. Não vai adiantar dizer que a política do Estado mínimo que esse pessoal quer implementar no Brasil, ela não funciona e é pior ainda no momento de catástrofe climática, como o Rio Grande do Sul já provou. A única coisa que vai adiantar é ter consciência. As eleições de 2026 vão ser uma luta de classes e tem um lado que quer ferrar o povão aqui no Brasil. E esse lado já escolheu o candidato, o senhor Tarcísio de Freitas.